Bom dia, alunos. Tudo bem? Hoje vamos trabalhar com a revisão do Web2B. Para iniciar nossa aula, vocês vão assistir a um vídeo em que fala sobre o amor, fala também sobre os sentimentos ruins, e quando a gente cativa o sentimento que não é bom, o sentimento de ódio, de raiva, como isso nos domina, vira um monstro dentro da gente, né? E como solucionar esse problema. Então vamos assistir ao vídeo. Vocês vão anotando as palavras que vocês reconhecerem aí, enquanto inglês. Vão anotando, para que depois a gente fale sobre elas, sobre o significado delas, tá bom? Então agora vai aí o vídeo para você curtir com a família. Vão anotando, tá bom? Vão anotando, tá bom? Vão anotando, tá bom? Tchau, tchau. 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 totalmente. Então a irmã chega, a irmã mais velha, olha pra ela, né? E elas se abraçam. A caçulinha protagonista chora muito, um sinal de arrependimento. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e agora vamos passar para alguns slides sobre o verbo to be, relembrando, né? O verbo to be é formado aí, né? Na imagem nós temos uma criança utilizando aí uma touca pensante, né? Essa touca aqui, como se ele pudesse captar o pensamento, a inteligência. Isso não é possível, né gente? Sabemos isso, tem que estudar mesmo. Temos então o verbo to be em três formas. Am, is e are. Lembrando que am só é usado para a primeira pessoa. Eu sou. O is é o singular, ele é usado em três pessoas. He, que é ele. She, que é ela. It, para objeto, coisa ou animais. E o are, ele é usado tanto para o plural, quanto para indicar você é. You are, no singular. Temos então o verbo to be, né? Verbo to be formado por esses elementos que eu te falei e aqui a ilustração nos mostrando justamente I am, né? Quem está falando. You are, falando de alguém. He is, ele é. She is, ela é. You are, nós somos. This is the verb to be in English. Este é o verbo ser e estar em inglês. O verbo mais usado em português também. These are the affirmative, negative and question forms. Elas são usadas na afirmativa, negativa e na interrogativa. Repetimos durante a nossa aula todos eles. Veja como é simples. Temos as pessoas verbais, assim como em português. I, eu. You, você. He, ele. She, ela. It. Ele ou ela para coisa, objeto, animais. We, nós. You, vocês. They, eles. Is. E aqui a forma do verbo to be. I am. You are. As três pessoas, né? Do singular. Terceira pessoa do singular. He, she, it. Is. E aqui do plural. We are. You are. They are. Para a formação do negativo, negative form, basta você acrescentar a mesma forma afirmativa, você acrescentar o not. Ou o n, apóstrofo, que é aquela virgulazinha lá em cima, e o t. I'm not. You aren't. He isn't. Para fazer a forma interrogativa, basta você utilizar os mesmos elementos da forma afirmativa, porém você vai inverter. Você vai colocar primeiro o verbo to be e depois os pronomes, certo? É assim que a gente monta o verbo to be. Por que eu preciso saber sobre o verbo ser e estar? Primeiro, o verbo to be é um dos mais usados em língua inglesa. É tão importante como ser e estar em português. Segundo, é usado tanto em tempos simples como em tempos contínuos. E possui três formas no presente. Tudo isso é essencial para o nosso aprendizado de inglês. Aqui na imagem, você vai ver eu, né? Pessoa se olhando no espelho. Eu sou. I am. Depois, as três pessoas para se referir à terceira pessoa de singular. He, que é ele, she, ela, is, animal, coisa ou objeto. Que se conjuga como is. E, we, you e they, que são plural, se conjuga com are. Lembrando que you pode ser você no singular ou vocês no plural. Em inglês não faz essa diferenciação. Você vai reconhecer apenas pelo contexto. Rebendo, então, affirmative form. Primeiro, os pronomes. Depois, o verbo to be. Interrogative form. Você vai inverter. Primeiro, o verbo to be. Depois, o pronome. E depois, o ponto de interrogação. Lembrando que na escrita é assim. Na pronúncia, você tem que fazer a mudança, né? Do tom de voz para indicar que é interrogativa. E a negative form, você vai pegar a mesma afirmativa. Porém, você vai acrescentar depois do pronome e do verbo to be. E aí, você vai acrescentar a forma negativa. Not, ou, aren't, né? Você vai utilizar de forma contraída. Meninos, por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau, tchau.